Abertura Quero te adorar Ainda que a vida não floreça Quero me aleitar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é o fim Pois tu és fiel, Senhor Fiel a mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel E ainda que a vida não está Eu sei que tu és fiel 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 Meu Deus, que seja para o sustento Meu Deus, que seja para a honra E para a glória do teu nome Está nas tuas mãos, Senhor Nós pedimos a ti, ó Deus Que venha manifestar a tua graça A tua misericórdia neste ato É o que nós pedimos E que agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém Graças glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus e bendizê-lo nas suas presas. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias do livro de Ruth, capítulo de número 3. Livro de Ruth, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 2, versículo de 1, versículo 7, 14 e 15. Livro de Ruth, capítulo de número 3. Nós vamos ler o versículo de número 2, versículo 7, 14 e 15. Ao você for encontrando, gostaria de convidá-los a se colocarem de pé. Para Deus, aleluia Jesus. A presença do Senhor é real em nosso Deus, amém? Amém. Para Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que essa noite ele alimpará a servada na eira. Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes, eis que esta noite ele alimpará a servada na eira. Versículo de número 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando lá de coração um tanto alegre, veio ao deitar-se ao pé de um monte de servada. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Versículo de número 14 e 15. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio a uma mulher a eira. E disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti, e segura. E ela o segurou. Então ele encheu com seis medidas de servada, e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Amém? Pode se assentar. Nós vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. O livro de Ruth é uma história triste. Começa com a mudança de uma família, de um território, dentro de Israel, especificamente da cidade de Belém, indo rumo a um país chamado Moab. Essa família é composta por quatro pessoas. Moeli, o seu marido, o seu esposo, Abimeleque, e os seus filhos, Malon e Quilion. Essa família vai compreender que não tem mais pão na cidade de Belém. Que houve fome naquela terra. E para não morrerem, eles vão em busca de alimento. Eles vão em busca de sobrevivência para um país chamado Moab. A Bíblia vai dizer que essa família chega ali, no país chamado Moab, e os seus filhos, Malon e Quilion, os filhos dessa mulher chamada Moeli, vão constituir família ali. Vão se casar. A primeira mulher chama-se Ruth, a segunda, Orfa. E ali, a Bíblia vai dizer que eles vão passar cerca de dez anos. Porém, em dado período e em dado momento dessa história, vai morrer o homem, o chefe da família, Abimeleque, vai morrer. E o problema que não é só isso. Logo após ele falecer, os dois filhos daquele casal, Malon e Quilion, também morrem. Imagine a situação dessa mulher chamada Moemi. Ela vai sair do seu país por causa da fome. Ela vai em um lugar onde ela busca alimento. Ali, ela vai constituir família. O problema é que o seu marido e os seus filhos vão falecer naquele país. Imagine a angústia dessa mulher. Imagine o sentimento de dor que essa mulher teve durante esse momento. Porém, a Bíblia vai dizer que ela vai ficar sabendo que no mesmo lugar onde ela havia saído, agora Deus já havia restaurado a sorte do seu povo e havia alimento na terra de Belém. E ela decide tomar uma atitude, voltar para o lugar onde ela tinha saído um dia. Voltar para o local, a terra natal daquela mulher. Onde um dia ela tinha saído, ela decide voltar e refazer tudo aquilo que ela tinha. Para isso, ela vai se levantar com as suas duas noras, Ofa e Ruth. E todos nós conhecemos a história. Ela vai em dado momento virar para as suas noras e vai dizer assim, olha, vocês são novas. Vocês não precisam me seguir. Afinal de contas, eu não posso mais gerar filhos para vocês se casarem. E vocês são meninas novas, vocês podem voltar a constituir família novamente. Façam o seguinte, vocês voltam para a terra de vocês, para a casa dos pais de vocês. E lá vocês podem viver e constituir família novamente. Em primeiro momento, as duas vão relutar. Só que Orva vai decidir voltar para Moab. Porém, Ruth vai tomar uma atitude diferente. Ela vai decidir permanecer junto com Noemi. Isso é muito lindo. Porque Noemi não tem nada para oferecer para Ruth. Ainda assim, ela decidiu ficar junto com essa mulher chamada Noemi. Talvez, nós que estamos aqui, muitas das vezes nos sentimos tão sozinhos, tão aflitos. Talvez você chegou aqui angustiado. Porém, Deus está dizendo para nós aqui nesse texto, Eu vou levantar pessoas para ficar ao seu lado, mesmo que você não tenha nada para oferecer. Porque eu continuo cuidando da sua vida. Porque por mais que tenha tido aflições no passado, eu vou levantar pessoas que vão permanecer ao seu lado. Vão orar com você. Vão chorar com você. Vão se alegrar com você. Porque eu continuo cuidando da sua vida. Rute decide permanecer com Noemi. Rute decide permanecer na caminhada com aquela mulher. E ela vai dizer algo tão lindo, que é um texto tão conhecido, que ela vai dizer assim a partir de hoje. O meu povo será o seu povo. E o mais lindo de tudo é que ela vai dizer, além de tudo isso, é que o seu Deus será o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo. Aonde você pisar, eu vou pisar também. E o seu Deus também vai ser o meu Deus. Imagine o testemunho que Noemi dava para aquela mulher, para ela decidir, decidir seguir ao mesmo Deus que Noemi servia. Rute decide a partir desse momento, então, começar essa caminhada com Noemi. E já que agora ela disse que o Deus de Noemi é o Deus dela, nós vamos perceber que Deus vai cuidar de Rute de uma maneira gloriosa e poderosa. A Bíblia vai dizer que elas vão voltar a Belém. Elas vão chegar em Belém. E lá, a Bíblia vai dizer que eles vão chegar num momento determinante para aquela cidade. Qual era? O momento da colheita. Esse é o momento em que elas vão chegar naquele lugar. É um momento de alegria? É um momento de fartura? Só que Noemi chega totalmente em contraste com a situação que o povo de Belém está vivendo. Afinal de contas, ela vai virar para aquele povo e vai dizer assim, Vocês não precisam mais me chamar de Noemi. Vocês a partir de agora me chamem de Mara. E Mara, todos nós sabemos que significa amarga ou amargura. Ela decide que ela não vai se chamar mais do nome Noemi. Porque ela é uma mulher triste. Ela é uma mulher que está amargurada. Só que a vida dessas mulheres na terra de Belém continua. E a Bíblia vai dizer que Rute decide começar a trabalhar. E Deus vai começar, aliás, vai começar a ver, vai começar a se manifestar na vida de Rute. E como? A Bíblia vai dizer que ela vai colher espigas no campo. Ela vai começar a trabalhar. Ela vai buscar o seu sustento. Ela vai buscar tudo aquilo que ela precisava para se alimentar e alimentar Noemi também. Ela pede permissão para Noemi para ir para o campo. E a Bíblia vai dizer que ela decide. Ela entra no campo e começa a colher espigas. A Bíblia vai dizer e vai mencionar o seguinte. Que por um acaso, ela entrou no campo de um homem chamado Boaz. Eu disse que ela entrou no campo de um homem chamado... Boaz. Boaz, ele é parente de Noemi. Boaz é o dono da Seara. Boaz é o homem que comanda aquele campo. E observem. A Bíblia vai dizer que ela está trabalhando naquele campo. A Bíblia vai dizer que ela está trabalhando dentro da Seara. E olha que coisa linda. O dono da Seara chega e começa a observar as atitudes de Rute. Ele chega e percebe que tem uma serva diferente trabalhando no campo. Ele chega e percebe que tem uma mulher de corte diferente trabalhando dentro da Seara dele. E ele vai virar para os seus encarregados e vai dizer. Eu quero Deus. Ele está de olho em você. Está. Ele está olhando as suas lágrimas. Está. Ele está olhando a sua aflição. Está. Está olhando também que por mais que você sofra, você não pare de trabalhar na Seara dele. E a qualquer momento ele olha para você e diz. Eu vou fazer algo com você. Que eu nunca fiz com ninguém. Continua trabalhando dentro da minha Seara. Glória a Deus. Glória a Deus. Rute não sabe, mas o dono da Seara está de olho nela. Glória a Deus. Meu Deus. Rute não percebe, mas o dono da Seara está observando as atitudes dela. E a Bíblia vai dizer que ele vira para os seus encarregados e vai dizer assim. Olha só. Fala para eles deixarem ela colher as espigas. Fala para os seus servos, os meus servos, deixarem não atrapalharem ela em nada. Deixa ela trabalhar na minha Seara. Deixa ela trabalhar, sabe por quê? Porque quem comanda a Seara sou eu. Aí ele olha para a gente e diz assim. Por mais que tem gente que talvez não queira que você trabalhe, o dono da Seara está dizendo assim. Não vou deixar ninguém tocar em você. Dentro da minha Seara eu protejo você. Pode trabalhar tranquilo. No meu campo, na minha Seara, aonde eu comando, aonde eu soltando, sou eu recobado e digo. Ninguém toca em você. Ninguém toca em você. O dono da Seara comanda a história. Observe o texto que dentro da Seara não tem só proteção. E em determinado momento ele vai virar para a Ruth e vai falar para ela assim. Você fica perto dos meus servos. Ou das minhas servas. Fica perto deles. Ou seja, dentro da Seara, o dono da Seara vai arranjar para nós. Vai nos fazer ter companhia. E sabe quem é que ele vai levantar? Quem trabalha junto com ele. Quem está perto dele. Quem trabalha com ele. Aí ele vira e fala assim. Fica perto dele. Aí é nesse momento que Deus levanta alguém para dizer assim. Olha por ele. Abraça ele. Envolve ele. Não deixa ele escapar. Fica perto dele. Dentro da Seara, além de proteção, ele vira para mim e para você e diz assim. Dentro do meu campo tem companhia para você. Dentro do meu campo eu não vou permitir que você fique sozinho. Dentro do meu campo eu não vou permitir que você faça aquilo que você der na telha. Fica dentro do meu campo. Porque no meu campo eu vou levantar para pessoas para trabalharem com você. Seja Deus. E não é só isso. Se nós formos observar, vai chegar a hora do almoço e Goaz vai fazer o seguinte. Ele vai virar para ela e vai dizer assim. Pega pão e pode molhar no bocado de vinho aqui também. Pão e vinho. Dentro da Seara. Pode comer o que os meus servos comem. Pode se alimentar do que os meus servos estão se alimentando também. O dono da Seara tem para nós aqui essa noite também. Comunhão com os servos dele. O que você for comer essa noite, você vai comer o que os meus servos comem também. Dentro do meu campo você não vai passar fome. Dentro da minha Seara você não vai morrer de fome. Dentro do meu campo eu tenho pão e vinho para você. Alguém quer? Essa noite ele tem pão para dar para quem está trabalhando na Seara dele. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que ela ficou trabalhando. Até o final da colher. Ela chega no início. Ela fica trabalhando até o final da colher. Só que agora tem um outro estágio. A cevada que foi plantada. A cevada que germinou. Que deu frutos. Agora ela vai para outro processo. E nesse momento ela vai ser purificada na ira. É nesse momento em que Noemi vai virar para Ruth e vai dizer. Minha filha. Eu não quero que você fique solteira. Eu não quero que você fique sozinha para sempre. E no versículo 2 que nós lemos. Sabe o dono da Seara? Sabe o rapaz que comanda a Seara, o campo? Ele é um dos meus parentes e é um dos seus resgatadores. E essa noite ele vai limpar a cevada na ira. Ele vai trabalhar na ira. Ele vai limpar a cevada. Ele vai tirar da cevada aquilo que não presta. Por quê? Porque ele é o dono da Seara. Ele plantou a cevada. Ele viu a cevada crescer. Ele viu a cevada germinar. Só que agora ele vai arrancar a cevada. E vai levar para a ira para purificar. Ele plantou a mim. Ele plantou a você. A gente germinou. Só que chega determinado momento em que ele vira para a gente e diz assim. Agora eu vou limpar você. Eu vou purificar você. Aonde? Vou arrancar você e colocar na minha eira. Esse momento não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco tranquilo de se passar. Sabe por quê? Porque para ser limpa. Para ser purificada. A cevada tem que ser esmagada. A cevada tem que ser quebrada. A cevada tem que ser amassada. Tudo para limpar a cevada. Aí ele olha para a gente e diz assim. Eu plantei você. Achei você como semente. Coloquei você na minha seara. Plantei você. Dei crescimento. Mas agora você não está entendendo o porquê de tanta luta. E o porquê de tanta dificuldade. Sabe por quê? Eu vou explicar você essa noite. Eu peguei você e coloquei na minha eira. Eu estou permitindo que você seja quebrado. Estou permitindo que você seja esmagado. Sabe para quê? Para tirar de você o que não presta. E ficar aquilo que eu quero que fique. Eu vou esmagar você. Eu vou quebrar você. Não para te matar. Mas para tirar o que não presta. E ficar o que eu quero que fique. Aí joga a cevada no chão. Na eira. Na pedra. E um animal fica passando. Ele fica rodando do lado de fora. Do lado de dentro tem uma pedra. E ela vai passando por cima da cevada. E vai quebrando ela. E vai torcendo a cevada. E vai quebrando ela. Sabe para quê? Ele leva a gente para ela. Muitas das vezes. Porque tem muita coisa que não presta. E aí ele leva a gente para um vale. Para uma dificuldade. Mas não para nos matar. Mas é para limpar você. É para nos purificar. É para tirar de nós aquilo que não presta. E ficar aquilo que o dono da seara quer que fique. A cevada está quebrada no chão. Ela está quebrada, totalmente destruída no chão. E o que é que sobra? A palha e a semente. Aí o rapaz que trabalha dentro da eira. Pega uma pá e joga para cima. Como a palha é muito leve. O vento tem que soprar. E levar a palha para longe. E o que cai é a semente. Além de nos quebrar. Além de fazer com que a gente seja amassado. Além de nos debolhar na eira dele. Ele vai permitir que sopre o vento. Para levar para longe o que não presta. E ficar na eira aquilo que ele quer que fique. O vento do espírito vai soprar. E vai levar para longe o que não presta. E ficar aquilo que o dono da seara quer que fique. Vou repetir. O vento vai soprar. E vai ficar aquilo que o dono da seara quer que fique. Depois que o vento soprar. Você nunca mais será a mesma. Depois que o vento soprar. Você nunca mais será a mesma. O vento vai soprar. E vai levar para longe. Vai levar para longe. E vai ficar aquilo que o dono da seara quer que fique. Mas a semente está quebrada. A semente ainda está no processo de dificuldade. A semente está totalmente quebrada. Aí no versículo de número 7. Nós vemos o que o dono da seara vai fazer. Eu me cerro o texto. O dono da seara come. O dono da seara bebe. E a Bíblia vai dizer que ele vai ficar alegre. Olha o local onde ele vai dormir. A Bíblia vai dizer que ele deita perto de um monte de cevada. Ele deita perto de um monte de cevada. Ele não deita longe. Ele deita perto. Quem dorme, teoricamente. Teoricamente. Fica em silêncio. Quem dorme. Na maioria das vezes. Porque a gente teve um caso lá no sítio que não foi bem assim. Na maioria das vezes. Não esboça nenhuma reação. Ele fica parado. Por mais que ele esteja em silêncio. Por mais que no primeiro momento ele não esboça reação nenhuma. A cevada continua quebrada. Mas a única coisa que eu preciso saber nesse momento. É que ele dá perto. Eu estou quebrado. Tá. Mas eu estou perto. O Senhor não me deu resposta nenhuma. Não. A única coisa que você precisa saber. É que eu estou perto. Eu não dei sinal nenhum para você. Não falei para você sair. Não falei para você se mexer. A única coisa que você precisa saber. É que eu estou perto. É que eu estou perto. É que eu estou perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o dono da Seara não fala quando a gente quer. E isso incomoda a gente muito. O dono da Seara não age no momento que a gente quer. E isso incomoda a gente muito. Mas ele mostra para a gente que a única coisa que a gente precisa. É da presença dele. Eu estou perto aqui. E se eu estou perto de você. Ninguém pode tocar em você. Porque o seu dono está protegendo você. Glória a Deus. A cevada está quebrada. Mas o dono dela está perto. Agora vamos voltar para a Ruth. Porque Ruth está aflita. Ruth está em busca de uma resposta. Vamos deixar a cevada aqui. Vamos voltar para a Ruth. Ela está conversando com a Noemi. Noemi vai virar para ela e vai dizer assim. Olha só. Você desce lá na era. Que hoje ele vai limpar a cevada lá. Você vai lá onde ele está. Desce lá onde ele está. Mas antes de você descer na era. Você vai fazer pelo menos três coisas. A primeira. Se lavar. A segunda. Ungir. Você vai se ungir. A terceira. Você vai vestir as roupas mais bonitas que você tem. E desce para ela. Ela vai descer limpa. Ela vai descer ungida. Ela vai descer vestida para ela. E ela vai descer. Boaz está dormindo. E ela vai chegar aonde Boaz está. E vai descobrir os pés do dono da seara. E vai ficar aos pés dele. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Ele está perto da cevada. Mas chegou uma mulher aflita. E vai se deitar aos pés do dono da seara. É. Ela não sabe o que vai acontecer no futuro dela. Mas ela está aos pés do dono da seara. Ela não sabe o que vai acontecer na segunda-feira. Mas o que ela precisa no momento. É ficar nos pés do dono da seara. E ele também está em silêncio. E ele também não está falando nada. Só que ela continua aos pés. Ela permanece nos pés. Ela continua nos pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Mas o dono da seara desperta. E toma um susto. E ele vai virar para a Ruth e vai dizer. Por que ela estava ali? E ela vai dizer que ele era o resgatador da vida dela. Ele era o homem que poderia resgatar e casar-se com ela novamente. Ele era o homem que poderia fazer com que ela novamente se tornasse uma mulher casada. Só que ele vai virar para ela e vai dizer assim. O problema, Ruth. É que tem um homem, um parente, que é mais chegado do que eu. É um parente mais próximo do que eu. E ele é o resgatador de você. Em primeiro momento. Eu não posso fazer muita coisa agora. Mas amanhã. Amanhã eu vou conversar com ele. E amanhã nós vamos saber se eu vou poder resgatar você ou não. Mas faz o seguinte. Você pode ficar aqui. Continua aqui nos meus pés. Porque amanhã eu vou resolver. Olha só. Ele poderia resolver naquele momento. Mas ele vira para ela e vai dizer assim. Ruth. Eu vou fazer só amanhã. Mas enquanto eu não faço, permanece aqui. Aí a Bíblia vai dizer assim. Que ela dormiu nos pés do resgatador. Quem dorme descansa. E talvez você chegou aqui com o seu coração aflito. Mas ele está dizendo. Sabe o que é que você precisa nesse momento? Eu vou resolver. Eu vou mudar. Eu vou fazer do meu jeito. Mas enquanto eu não resolvo. Descansa aqui. Nos meus pés. Descansa nos meus pés. Pode permanecer nos meus pés. Descansa aqui. Porque amanhã tem resposta para você. Quem decide descansar nos pés dele. Não fica frustrado. No dia seguinte. Tem resposta para você. Glória a Deus. 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 Dorme aqui. Pode dormir. Descansa aqui nos meus pés. Fica aqui. Glória a Deus. Porque amanhã eu vou resolver essa situação. Eu não vou resolver no seu momento. Não vou resolver do seu jeito. Mas enquanto eu não resolvo. Dorme. Descansa. Fica aqui. Porque amanhã eu resolvo a situação para você. Glória a Deus. Bendito Deus. Está quase amanhecendo. O dia já está quase nascendo. E ele se levanta. Ele vai virar para a Ruth e vai dizer assim. É hora de se levantar. Porque eu também não quero denegriar a sua imagem. Para que ninguém saiba que veio uma mulher aqui na igreja. Mas antes de você subir. Antes de você voltar. Pega a sua capa, Ruth. Estende ela. Abre ela. Porque eu vou encher. Vou colocar aí dentro. Seis medidas de cevada. Dentro da sua capa. Sabe quanto é seis medidas de cevada? De vinte a vinte e sete quilos. Pesado, né? Mas é isso que Deus faz. Ele levanta a gente mesmo com o coração amargurado. Aí ele pega alguém que está quebrado. E fala assim. Eu vou colocar. Dentro da sua capa. Para você carregar. Aí ele olha para alguém e vira assim. Por mais que esteja pesado. Eu vou encher a sua capa. E por mais que tenha peso. Que seja difícil carregar. Eu sei o peso que você carrega. Eu sei. Está pesado? Está com grande dificuldade? Mas eu que coloquei dentro da sua capa. Sei que você consegue suportar esse peso. Eu sei que você aguenta essas seis medidas de cevada. Eu sei. Eu sei que você é forte o suficiente para suportar o peso que está dentro da sua capa. Por mais que seja pesado. Por mais que você chore. Por mais que te aflija. Foi eu que coloquei o peso dentro da sua capa. Então pega e carrega. Porque eu sei que você vai conseguir chegar no final. Está pesado para a rua te carregar. Mas é as coisas que Deus faz. Porque a cevada está quebrada. Aí ele fala e diz assim. Você está quebrado. Você está machucado. Mas eu vou levantar alguém. Que vai carregar você. E não vai deixar você cair. E é essa pessoa que está. Por mais que esteja com dificuldade de carregar. Olha e diz assim. Tem alguém quebrado. Tem alguém machucado aqui. Mas eu não vou deixar ele cair. Não vou deixar ela cair. Vou continuar carregando. Porque eu sei. Que o dono da Seara. Colocou a responsabilidade. Nas minhas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você é acervado. Que está quebrado. Mas Deus vai levantar alguém para carregar você. E não vai deixar você cair. E talvez você é a Ruth que chegou com um peso gigantesco nas costas. Mas ele diz assim. Eu sei o peso que eu coloquei nas suas costas. Faz o seguinte. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Amado seja o nome do Senhor. Mas olha como é que Ruth desceu. Ruth desceu limpa. Ruth desceu ungida. Ruth desceu vestida. Ruth decidiu descer na eira e ficar aos pés do resgatador. Permita-me aplicar espiritualmente para as nossas vidas. Está pesado. Está difícil de carregar. Está machucando. São 20 quilos nas suas costas. Mas sabe por que é que você suporta? Porque você está limpa. Gente suja não aguenta o peso. Sabe por que é que você aguenta? Porque você está ungido. Gente sem unção não suporta o peso. Sabe por que é que você suporta esse peso? Porque você decidiu descer vestida. Gente que se expõe demais não suporta o peso. Sabe por que é que você suporta esse peso que está nas suas costas? É porque você decidiu permanecer nos meus pés. Então você aguenta. Porque tem um sonho na sua cabeça. Aguenta e suporta. Você está capacitado para suportar. Glória a Deus. Que maravilha, Jesus. Bendito seja o teu nome, meu Deus. Glória a Deus. Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nos ajude a suportar o peso. Porque tem um que os nossos pais não sabem. Tem um que os nossos amigos não sabem. Tem um que muitas pessoas que estão ao nosso redor não sabem. Mas nós estamos chamando o Senhor aqui. Nos ajude a suportar o peso da cevada. Nos ajude a suportar o peso da cevada. E para concluir. Ela vai entrar dentro da cidade. E vai dar a cevada que ela carregou. Para Noemi. O peso que você suporta agora. A dificuldade que você suporta agora. Vai edificar a vida de alguém lá na frente. Vai servir de alimento para alguém lá na frente. Então não pare agora. Então não desista agora. Então não pare nesse momento agora. Porque no final de tudo você vai perceber que esse peso que você suportou. Foi para edificar alguém. Para alimentar a fé de alguém. O seu testemunho vai gerar fruto na vida de alguém. Então não pare agora. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar com a igreja. O meu Deus. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé nesse momento. Aleluia. Se você tiver condição, levante as suas duas mãos. Comece a orar ao Senhor. Pai querido, nós celebramos a Ti. Glorificamos ao Senhor pelos louvores. Glorificamos ao Senhor pela Sua Palavra. Glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Mas talvez tenha alguém aqui, Jesus, que chegou com o coração tão amargurado. Que chegou aqui com o coração tão aflito. A carga está tão pesada para ele. As batalhas espirituais que ninguém sabe que ele enfrenta e que ela enfrenta estão tão difíceis de suportar. Mas eu quero pedir ao Senhor aqui essa noite. Renova a força da Tua igreja. Renova a força de cada um de nós que estamos aqui para continuar suportando o peso que o Senhor, o dono da Seara, colocou sobre os nossos ovos. Não foi a gente que decidiu fazer. Não foi a gente que deu na telha. Foi o Senhor quem decidiu colocar em nós o peso. Nós queremos pedir a Ti. Nos ajuda a suportar. Nos ajuda a permanecer. Nos ajuda a continuar. Nos ajuda a permanecer aonde o Senhor colocou. E suportar o peso da responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Renova as forças da Tua igreja. Renova as forças do Teu povo. Renova as forças da Tua cidade, dos adolescentes. Das irmãs, das irmãs, das irmãs, das irmãs, das irmãs, das irmãs, dos nossos pastores, dos nossos sobreres. Cada cooperador que nós queremos pedir. Renova as forças do Teu. Renova as forças do Teu. Não permita que nós saímos da Tua igreja. Renova as forças do Teu. Que possamos sair daqui a você e diz que o Senhor. Para quem colocou o peso da responsabilidade sobre nós. Para o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.